Olá Jean, estamos aqui no quartel da Polícia Militar da cidade de João Pinheiro onde o Tenente Ederley irá nos falar sobre as ocorrências da semana Essa semana é uma semana bastante tranquila, como normalmente é aqui em João Pinheiro No início da semana nós tivemos ocorrência de tráfico de drogas os militares depararam com o menor, que tem 17 anos já bastante conhecido no meio policial, tem diversas passagens por tráfico foi apreendido várias vezes e ao abordá-lo, com ele foram encontrados 4 papelotes de cocaína que estavam na sua mão e 80 reais em dinheiro estavam negociando essa droga já e comercializando também tivemos ocorrência de esterionato, uma clonagem de whatsapp que ultimamente está muito corriqueira a vítima recebeu uma mensagem de whatsapp falando que iria inserir no grupo de venda de gado logo depois ele começou a receber ligações de conhecidos confirmando, falando transferiu o dinheiro que você pediu aí ele percebeu que o whatsapp dele havia travado e havia caído em um golpe então a gente recomenda que principalmente mensagem de whatsapp alguém pedindo código de segurança não passa que para clonar esse aplicativo a pessoa tem que passar um código que ele recebe no seu celular não passando esse código fica quase impossível a pessoa cloná-lo então esse indivíduo foi orientado e a gente continua orientando as demais pessoas a não caírem nesse tipo de golpe e aí Obrigado.